Tem muita gente que acaba abrindo um espaço espiritual, se torna um dirigente espiritual, sem o mínimo de preparo mesmo, né? Ou às vezes até com preparo, só com preparo básico, porque ele vai lidar, porque a gente não sabe. Às vezes o cara acha que vai lidar só com o pessoal indo lá, gratiluz, ai de boa, vamos só... É o inocente. É. E aí, mas esse cara consegue se manter, às vezes o cara tem boa lábia, porra. Ele consegue se manter na casa, ele se mantém ali trazendo pessoal pra ele. Ok. E aí, você encontra o quê? Uma pessoa que tá te roubando, cara, na verdade. Porque não é roubando descaradamente, porque até então ele acredita no que ele tá fazendo ali e acredita que tá certo. Mas os ensinamentos são todos errados, não se aprofunda. É uma coisa que é bem ali, ó, vamos cantar, vamos fazer festa, oferenda, tal, acabou. Mas a pessoa, de fato, não consegue entender qual que é a importância de uma entidade, de cada entidade, sabe? Não tem o dom do ensino, de fato. Aí uma pessoa passa, sei lá, quatro anos, vamos supor, dentro daquela casa, até alguém virar pra ela e falar, ah, vamos visitar uma casa comigo e ela percebe que nessa outra casa é diferente. Cara, ele roubou quatro anos de tempo e tempo é dinheiro, tempo é a coisa mais preciosa que você tem, na verdade, né? Sim. É o tempo, porque é a tua vida que tá passando. O tempo não volta. É, a tua vida tá passando. Então, assim, foram quatro anos que você perde ali dentro de um local onde uma pessoa não tem preparo nenhum. Então, assim, você como tá há 15 anos aí dentro da Umbanda, tal, já passou por algumas casas e o pessoal de casa tá assistindo, tem muita gente que tem interesse na Umbanda, mas não entrou ainda. Como é que a pessoa identifica que o terreiro, que o local ali que ela vai, é um lugar onde ela pode, não vou dizer, ter confiança, porque confiança ela vai adquirir com o tempo, mas ter uma caminhada espiritual dentro daquele espaço. Como ela identifica isso? Seria mais ou menos assim, o terreiro é bom ou não? Mais ou menos. É, aqui é legal, aqui não é legal. Eu vou assim, pelo menos, no mínimo, observe. Observe. Deixa a sua... Lembra do termômetro que a gente comentou? Deixa o seu termômetro te mostrar. Se aqui é um bom lugar, se aqui não é um bom lugar. De repente é um excelente lugar, mas ali não é pra você. Não é ali pra você. Ok. Segundo, comportamento do dirigente. Não durante a gira, não ele incorporado. Como que é a vida desse dirigente? Uma pessoa de boa índole? Uma pessoa de má índole? Os exemplos que ele... A vida que ele segue, ou que ele leva, condiz com o que ele ensina de pros filhos dele? Primeira coisa. Segunda coisa. Como a energia da casa, ela é feita ou ela é complementada pela energia dos trabalhadores da casa? E aí vem o mesmo exemplo. Verifica como que a vida desses... Da vida das pessoas, dos trabalhadores dessa casa. Todos nós temos problemas. Ninguém vai entrar pra um terreiro, vai participar de um grupo espiritual e vai ser... Ó, não tenho problema nenhum, tô sem dívida. Isso é mentira. Não briga com mais ninguém. Ó, não ficou doente. Somos humanos. Mas o comportamento, a índole dessas pessoas. Segunda coisa. Outro. O que a casa oferece de conhecimento? Muitas casas, sim, são limitantes. Olha, nós ensinamos aqui. É isso que a gente consegue. Mas, eu vou te... O dirigente, né? Eu vou indicar uma outra casa, um pai de santo, uma mãe de santo, que dá esse curso. Eu gostaria que você fizesse esse curso com ele ou com ela, porque eu conheço. O dirigente, eu sei que é uma... Não pra perder filho de santo, você vai lá... Não. Você vai lá, busca conhecimento ou chama esse outro pai ou mãe de santo, o dirigente, pra vir dar o curso aqui em casa. Tanto eu quanto alguns irmãos, nós talvez vivemos numa utopia. Que é essa comunhão entre casas de umbanda. A teoria, ela é linda. O discurso é bonito. Chega na prática, tem alguns dirigentes que colocam... Ah, meu, você tá falando besteira aí, cara. Não, aquela é a verdade daquela casa. Se você tá se identificando com aquela casa, tá tudo certo. Entrou pela porta da frente, saia daqui e vá pra lá. E não. Então, é o comportamento desses médios, o que a casa ensina de cursos, de orientação, mesmo sendo limitantes. E uma forma que se manifesta muito fácil, é muito fácil de se ver, é durante os atendimentos, quando esses médios estão incorporados. Entidade, não o meu ponto de vista, ainda incorporando para a prática da caridade, ela não precisa ofender, humilhar, pisar no outro, evidenciar as dificuldades, evidenciar o que o filho fez de errado. Ela não precisa, ela sabe. E muitas vezes o médium, o consulente que vai na frente, ele desafia. Ele desafia a entidade. E a entidade fala assim, experiências que já ocorreram também comigo. Eu não preciso falar, você sabe o que é. Não, eu não sei. Isso é uma... A entidade olha assim, olha, pensa bem, ela vai dando pistas. Não que a entidade não saiba, é para ver se ela... E aí, a pessoa continua desafiando. A entidade para, chega no canto do ouvido, e fala só para ela, lembra aquele dia? Assim, assim, assim. Mas aí eu acho mais legal. Não, então, é disso que eu quero... Senão fica muito vago, senão fica parecendo que... Você vai dar uma... Você vai dar uma dica para a pessoa jogar de volta. Mas muitas vezes da famosa dica, também é uma autorização que o médium está dando para a entidade adentrar. A entidade não precisa expor publicamente para todos os filhos de santo. Porque eu já vi acontecer... Não precisa. Eu já vi acontecer assim. É constrangedor. É constrangedor. Eu já vi acontecer assim, eu cheguei aqui e falo assim, Felipe, estou vendo aqui uma mulher aqui perto de você. Do teu lado direito. Do teu lado direito aí. E ela está mancando. Tem alguém que você conhece que manca? Soldado de peruca. E aí o cara vai pegando dica ali, e vai... Sim. Aí vira o quê? Aquela leitura fria, né? Está virando isso. Você vai lá, você já colheu o que você precisa. Você tem uma mulher? Ah, você falou que tem uma mulher. E às vezes você não precisa falar isso. Às vezes pela cara. É só a cara da pessoa. Sim. A pessoa está aqui, opa, alguma coisa cheguei certa. Algumas entidades, aí vai muito do médium, da entidade, da vibração da casa, do preparo da casa, também para com os seus filhos, né? O dirigente que sabe cuidar, ou não que sabe cuidar, mas que cuida zela pelos seus filhos de santo, ele prepara esses seus médios, e quando muitas vezes o consulente entra na frente da entidade, a entidade olha assim e ela já, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, e a pessoa não abre a boca. E ela orienta. E aí você, a hora que ela termina, o médium fala assim, o consulente, não é possível. Ele falou exatamente, ele me deu exatamente a resposta que eu ia perguntar e eu não abria a minha boca. Esse é um bom lugar. Esse é um médium legal. Esse é uma casa interessante de se frequentar. Eu falo sempre assim, onde você foi, onde nós vamos, nós levaríamos os nossos filhos? Levaríamos alguém da nossa família? Confiaria? Já começa por aí. Ah, eu fui legal, é muito legal, mas eu não levaria, não traria meu filho para cá, minha esposa, minha mãe. Não. Mas por que não? Ah, não. Então, é porque se você não vai levar alguém que você ama, é sinal que, cara, você às vezes está curtindo o errado de uma forma ali, ou outra, mas, e sabe que as pessoas vão ver ali que é errado, você não quer arriscar. Sim. Até porque... É, lembra aquele dia lá, aquela sexta-feira? Até porque a entidade... Perdão? Não, não, pode... Até porque as entidades, elas vão nos orientar da melhor forma possível, né? Sem necessidade de evidenciar, de expor. Ninguém. Eu vou ser sincero, eu não frequento nenhuma casa, mas eu acho que se hoje eu frequentasse alguma religião, eu ia precisar de uma prova dessa aí pra eu me acreditar. Tipo, de falar assim um negócio certinho. Tchau, 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 tchau.